Maguda de D7, retoca a madeira, retoca a madeira DJ mágico, solta a putaria porra Ela fode no meio da rua, fode pro patrão Ela fode no meio da rua, fode pro patrão Ela fode no meio da rua, fode pro patrão Ela fode no meio da rua, fode pro patrão Ela fode no meio da rua, fode pro patrão Ela fode no meio da rua, fode pro patrão Ela fode no meio da rua, fode pro patrão Ela fode no meio da rua, fode pro patrão Ela fode no meio da rua, fode pro patrão Ela fode no meio da rua, fode pro patrão Ela fode no meio da rua, fode pro patrão Ela fode no meio da rua, fode pro patrão Ela fode no meio da rua, fode pro patrão Ela fode no meio da rua, fode pro patrão Ela fode no meio da rua, fode pro patrão Ela 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 fode pro patrão